Boa tarde, nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo sugerido e escrito por Victor Dennis Yould, revisado por dois e narrado por Wellerson Kainan. Pesquisa mostra que ex-presidentes amargam desprestígio e ostracismo. Em pesquisa feita com alguns bananenses, gado brasileiro, encomendada pela revista Não Veja, foi perguntado sobre o quanto eles se lembram da época dos seus ex-senhores. As questões foram sobre o grau de conhecimento da gestão, avaliação do desempenho e importância a dar as opiniões que eles emitem. Banania conta com seis ex-mandatários vivos, a saber Temer, o vampirão, Dilmanta, a estocadora de vento, Lularap, o nove dedos, FHC, o apreciador de THC, Collor, o ladrão de poupanças e Sarney, o que você disse hiperinflação. De acordo com o resultado que surpreendeu absolutamente zero pessoas, o bovino gadoso médio caga e anda para os ex-mafiosos máximos desta republiqueta. Nenhum deles consegue ser bem lembrado, avaliado ou levado a sério pelo seu gado. Faremos o papel de te lembrar quem eles foram, a partir de uma perspectiva libertária, claro. Sarney, o ex-capo decano, é o que sofre de maior desconhecimento. 82,4% disseram que nada ao pouco sabem sobre ele. Pois bem, o senhor hiperinflação esteve no período de redemocratização e no momento da Assembleia Constituinte, quando outorgaram o guardanapo sujo de 1988. Além disso, Sarney foi responsável por diversos planos econômicos que lenharam Banânia. Hiperinflação, escassez de produtos, overnight e afins eram coisas comuns. Pergunte ao seu pai se você não é dessa época. Em verdade, Sarney não era para ser o presidente, mas apenas o vice. O eleito foi Tancredo Neves, o melhor presidente da história. Ele morreu antes de assumir. Na verdade, antes mesmo de ser empossado. Baita feito. Seguindo a linha cronológica da desgraça, vem Kohler, o caçador de marajás. Ele veio com um discurso, adivinhe, de combater a corrupção. Mas logo após a sua posse, meteu a louca e confiscou a poupança de uma galera. Além disso, comprou uma briga com a Globo. Mas, em tempos de informação centralizada, perdeu. Veja, não estou dizendo que ele era santo. Longe disso. Mas que é possível afirmar que ele foi derrubado pela Globo, é. Olha a exploração do caso PC Farias, das brigas com o irmão e, no fim das contas, o motivo do impeachment foi um Fiat Elba. Em seguida, tivemos um que morreu há alguns anos, o Itamar Franco. Pulemos. Veio o FHC, o sociólogo socialista de centro-esquerda. Se você acha o FHC de direita, pelo amor de Deus, cresça. Fez algumas privatizações, mas também fez diversos programas sociais com o dinheiro alheio. Mas sempre foi estatista e estadista. A guerrinha PSDB e PT é só para te lenhar, caprichoso ou garantido. Lula e FHC são amigos. Lula já até fez campanha para ele. Em 2002, veio Lula Rápio, surfando nas altas das commodities, fazendo seu nome no primeiro mandato. No segundo, balançou mas não caiu com o esquema do mensalão. Seus comensais seguraram a barra para ele, e o judiciário também. Na pesquisa, três em quatro bananenses são incapazes de lembrar uma boa área de atuação do Nove Dedos. Mas a área ruim, quase todos apontam. A corrupção. Parece que a alma viva mais honesta que existe não é vista assim pelo gado. Já tendo sido presidente por dois mandatos, Lula elegeu seu poste, Dilmanta, que seguiu pelas mesmas linhas. Irrelevante para a maioria, também é marcada pela corrupção, mas com um adendo da ineficiência. Ficou famosa pelos seus discursos confusos, falando de estocar vento, saudações à mandioca, mulheres sápiens e do cachorro. A óbvia figura oculta existente por trás de toda criança. A ex-guerrilheira Dilma ficaria por dois mandatos, mas em 2016, no meio do seu segundo mandato, sofreu impeachment. Basicamente, houve uma insatisfação política e popular com ela. E então o Congresso Parasitário Federal conseguiu utilizar algum rabisco no guardanapo sujo para tirar ela do poder. Os petistas sempre dirão que o impeachment dela foi um golpe, mas lembremos que nenhum governo coercitivo é legítimo. No entanto, é sempre preferível ter na chefia da máfia um partido menos autoritário. Com o impeachment dela, entrou seu vice Vampirão, também conhecido como Michel Temer. O Vampirão também é considerado bastante sujo, e alguém duvida? Lembre-se do episódio em que Joesley Batista, um grande rei do gado no sentido literal mesmo, liberou alguns áudios, que segundo ele, revelavam combinações escusas com o Vampirão. Por fim, as opiniões emitidas por ele são consideradas irrelevantes. A maioria da população nem sequer os ouve falar. A questão aqui é algo dito e repetido várias vezes no canal. Você já é libertário. Só não percebeu isso ainda. O estado de liberdade é inato ao ser humano. Este descaso com os políticos só mostra o quanto o estado tem se tornado obsoleto. No vídeo Por que o estado vai desaparecer, explicamos isso melhor. Vale a pena conferir. Mas em linhas gerais, o estado sempre ocupou a função de middleman, o intermediário. Aquele que garantia as transações e fazia as conexões. Hoje, com a informação a baixo custo e descentralizada, aliada a aplicativos, cada vez mais o estado é menos requerido. Até em setores que para os liberais, vocês sabem, aqueles socialistas lights, são essenciais, tal qual a educação, o estado tem sido substituído. Talvez você já tenha utilizado o Duolingo, um aplicativo para aprender outras línguas. Em uma de suas propagandas, o app afirma Mais pessoas aprendem outro idioma através do nosso aplicativo do que em escolas públicas tradicionais de Tramplândia. A educação privada poderá ser uma grande vitória nesses tempos difíceis de vir ao chinês. Pais foram obrigados a educar os seus filhos e podem, a partir dessa experiência, ver o quanto isso é positivo. Escolas tiveram que adotar o ensino à distância, reduzindo custos. Também temos o Buzzer, que em algumas cidades já está ganhando força em substituição às concessões das empresas de ônibus, garantidas pelo estado. Exemplos são muitos. E veja, esses são apenas a primeira leva de aplicativos. Em breve, apps peer-to-peer serão mais usados. Sabe aquele programa que você baixa filme? Então, ele é peer-to-peer. Nesse tipo de aplicativo, uma pessoa é conectada a outra diretamente, sem intermediário, o que significa um sistema descentralizado. Muitos cidadãos já possuem uma postura, no mínimo, agorista, ignorando o estado e os seus ex-chefes. A democracia falhou, e existem outras formas alternativas de se viver. Não, não acredite na dicotomia democracia versus ditadura. Ela é alimentada justamente por aqueles que querem que você continue participando desse circo. Essa ideia é que o voto é arma do cidadão e idiotice. Não importam as pessoas, mas o sistema. O sistema tem incentivos ruins. Não alimente mais o gado que existe em você. Pergunte-se se essas questões fossem feitas a você no meio da rua. O quão diferente seria o resultado? Eu aposto que não muito. Ignore o estado o máximo possível. Procure por private cities, charter cities e afins. Ou seja, cidades baseadas em leis privadas, elas são o próximo passo rumo a uma sociedade libertária. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, clique em curtir e compartilhe o vídeo em suas mídias sociais. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.